A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, delícia, delícia, tá parecendo um mar, rapaz, tá parecendo um mar. Ô, mãe! Vem, mãe! A mãe vai depois. Vem com o guarda-chuva, vem com o guarda-chuva. Vem com o guarda-chuva, vem, só vou uma voltinha pro Alex ir. Deixa aí, não tem problema. Vem, mãe! Tá rasinho aqui, vem! Vem pra gente ver o Alex, vem! Só segura, querido, vem mais pra frente, não tem que vir mais pra frente. Aí tá bom, aí tá bom. Parece um jacarezão. É bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.